E aí pessoal tudo bem tudo bem tudo bem tudo bem tudo bem com vocês pessoal tô trazendo mais um vídeo aqui para o canal pessoal agora vamos para a primeira vez a primeira vez sim a primeira vez vamos fazer um react que é do vídeo é muito antigo que eu vi para a primeira vez a história do Hello Brain faz muito tempo mesmo pessoal eu não vou dar um spoiler para você eu quero que vamos assistir junto se é o primeiro vídeo que você tá assistindo esse canal não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para receber todas as notificações do canal e deixa o like se você gostou do vídeo se você não gostou pode deixar o dislike se você não gostou então pessoal vamos fazer vamos assistir ao esse vídeo vamos e mais uma coisa deixei um comentário há muitos anos acho que faz uns dois anos que eu deixei esse comentário e ele ainda tá por aqui eu achava que esse vídeo ia fazer mais tipo alguns mais visualizações achado uns 5 ou 40 milhões mas vamos vamos fazer esse cara chegar a um milhão de visualizações desse canal beleza pessoal então vamos fazer logo o react então vamos AeroBrine uma criatura que vem assustando os sonhos do Minecraft com seus olhos brancos que arrepiam e sua cara de tênis que é incomum com o Steve você tá de volta bom pessoal a primeira vez que eu vou assistir esse vídeo quando eu ganhei um um primeiro celular quando eu era muito pequenininho ainda mas faz muito tempo mas vale ver ainda eu não vou falar muito não eu só vou só vamos assistir até o final beleza pessoal eu vou deixar o link desse vídeo aí na descrição beleza se vocês quiserem ver sem ouvir minha voz o tempo todo tá bom então vamos e eu vou deixar o link desse vídeo aqui no canal game soul apresenta eu Steve em um dia qualquer foi pegar seus equipamentos para poder minerar E indo ansiosamente com esperança de encontrar vários minérios. Ele avistou aquela caverna com muitos minérios e nem fazia ideia que aquilo era perigoso. Chegando lá, ele começa a cavar ambiciosamente. Era melhor ele tomar cuidado. Já estava ficando escuro. Já ia ficar perigoso para ele. Já ia parecer monstros. Com tanta ganância, ele acaba quebrando o bloco errado e acaba caindo. Ele avistou uma cachoeira e pensou que só tinha jeito de subir usando ela. Chegando lá, ele viu que aquele lugar estava muito medonho. E com curioso, foi vê-lo. Steve ouvia lendas de Errol Bryan falando que o Errol Bryan deixava corredores com redstones na base dele. E ali, ele com curioso, foi vê-lo o que tinha lá dentro. Na curiosidade, Steve foi apreciar bem aquele quadro que estava lá. E não sabia que aquele quadro chamava o tal de Errol Bryan. Estranhamente, ele acordou na casa dele. Morrendo de medo, ele foi lá fora ver o que tinha acontecido. Olhando para cima, ele deu de cara com o Errol Bryan. E Steve, como não podia fazer nada, esperou o Errol Bryan passar a tal da maldição que existia dentro dele. Até hoje, o Errol Bryan continua assustando todos os players do Minecraft. E o único jeito que ia acabar com essa maldição é você ou qualquer um player olhando para o Errol Bryan por 30 segundos. Centralizado no olho dele. E sim, acabará a maldição. Bom, galera, é isso aí. Se você gostou, clica em gostei e favorita e pe... Nossa, pessoal. Eu senti muita saudade mesmo de assistir esse vídeo. E na primeira vez, quando eu vi ele, quando ele falou mineral, eu trouxe outra coisa, era o urinar. Perdão, não fui de propósito ter falado isso não. Bora ver o comentário antigo? Bora. Olha, já faz dois anos aqui que eu deixei esse comentário. É que no antigo, quando eu postei o meu primeiro vídeo do meu canal, o nome é Juan Pablo Macedo Pereira Gameplay. Agora é canal Juan Pablo Gameplay. Qual vocês preferem? Se você ver o vídeo até o final, comenta aí qual o nome você preferir ainda. Eu escrevi, eu não tenho medo do Herobrine e nem do Geek. Eu matar eles um dia, um dia. Esqueci qualquer vírgula. É que eu ainda tava aprendendo a... Tentando ler. Mas foi muito bom rever os... Ver esse vídeo de novo dos tempos antigos, pessoal. Eu ainda tô tentando reencontrar alguns vídeos antigos que eu assistia do Herobrine. E... E quando... Era bem pequenininho, quando eu jogava Minecraft. Mas foi muito bom, pessoal. E eu tô pensando em fazer uma série pro meu canal. Ah, tipo... Revivendo os dias, quando eu joguei a primeira vez do Minecraft. Se você viu o vídeo até o final, me fala se você quer que eu faça essa série. Tá bom? Então, pessoal. Esse foi o vídeo mesmo. Espero que vocês tenham gostado. Eu não vou editar esse vídeo porque... Porque eu quero postar esse vídeo logo. Se você viu... Tá vendo o vídeo todo agora, que é a gente que eu já postei. E até a próxima, eu fico de hoje. Fui! Fui! Tchau!